Você está apaixonado por alguém? Não tem idade... Hã? Hello, migas e migos! Só contava com as minhas túcias Estou muito ansiosa pra fazer esse vídeo, viu? Imagina que você está ansiosa! A gente tem um detector de mentira aqui que vai ser assim, meu pai vai perguntar as coisas pra Adriele e a Adriele vai ter que responder e se eu botar o dedinho for verdade, for mentira, Drica o pessoal de casa vai ficar sabendo, viu? Tomem esse detector aqui isso aqui vai contar todas as coisas pra Adriele Pai pode perguntar Você já gostou de algum menino na sua escola, Adriele? Já! Verdade! Verdade! Gostei desse editor aí desse aplicativo aí Vou pegar as mais picantes aqui, peraí É verdade que naquele dia que você foi no lago tomar no arzinho, Drica você estava só passando mal? Quê? Hã? 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 Não precisa falar pra mim não É mentira, mentira eu estava passando mal Então responde o que você estava fazendo e põe o dedinho aí Hã? 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 É verdade ou mentira? Eu estava lá, com as minhas amigas mas eu não estava passando mal Tá, só com as tuas amiguinhas Hã? Hã? É, só com as minhas amiguinhas Então vamos ver se é verdade Mentira Tinha certeza que estava mentindo É verdade Não, é verdade ou nada Que real? É verdade que eu falei Você conversa com o Básico com tatinhos? Vários não, mentira Mentira Mentira, mas é verdade Mentira, mas é verdade Não existe não é verdade Ou é mentira Você já conversa com o Gabriel O Gabigol Então vai, põe aí Até hoje? Até hoje Se dá a verdade, isso você me timora Estou te avisando Verdade Olha Estou falando uma coisa Mas a do lado deu errado A do lado deu errado O Gabriel já bloqueou alguma das suas irmãs na internet? Não Então põe aí Só para mim não Filhotas Só para ter a certeza que o negócio está errado aqui Ele bloqueou vocês? Não, eu não Nunca Nunca Então o lago ainda continua Pelo que eu Contra você Vamos lá Essa é a hora da verdade Você já pulou mais uma vez a janela aqui de casa? Mais de uma vez Porque uma você já pulou que pulou, né? Porque a vez foi duas, três Cinco Cinco Você vive toda a noite pulando e não está sabendo Não, é mentira Foi só uma Só Então põe o dedão e prova Mentira Então tem mentira Nossa, sim Até que ela está pulando a janela até hoje a gente nem sabe Fofinha, você precisa ficar de olho na janela Eu não ia pro grado, fofinha Vai para a semana que eu ia pro grado Quero ver como ela vai sair de casa agora Que eu vou trancar as portas Vamos lá Tixi, essa vai ser Para me irritar mesmo As perguntas vão me irritar aqui, né? Qual? Por quê? Você está apaixonado por alguém? Não tem idade Hã? Não, você está brincadeira Não, não Pera aí Não, isso é brincadeira Vocês combinaram Por isso você está me chamando a praia de qualquer jeito Isso não é fama, né? Combinado isso, né? Não Essa não sai de casa Não viaja Quando viaja eu saio com vocês Só fica dentro do quarto Então eu vou pôr mais uma pergunta minha Vai, vamos aí Pode continuar aí Vai, põe aí Olha Verdade Não acreditava essa franguinha Tá com as asas abertas mesmo Não, olha Agora a sua pergunta vai Não é uma coisa não Também Não é uma coisa de boas perguntas? Nem começou, querida Nem começou Esse vídeo é cinco horas de vídeo Pode pegar a pessoa Não, será da vez daí As perguntas que estão no negócio Acabou Eu vou te falar uma coisa Se juntar todos os senhores dos anéis Não pode dar o tempo desse vídeo Estou falando sério Porque vai demorar Você falou que está apaixonado Essa paixão chama Gabi Sem Gol Põe aí Chama Gabriel Sem Gol Põe aí Gabi Sem Gol Não, calma Vamos sério Vamos sério Mas vai ser tu pergunta disso Vamos ver Só pela risada é Ela nem respondeu É Só pela risada é É Eu fiz alguma coisa Eu danci uma rumba na cruz Eu devo ter Uma rumbinha Eu devo ter Perdão, seu Jesus É uma dança Eu logo uma dança É uma dança Eu devo ter dançado Ela tem um negócio de Jesus Para ter um negócio de Deus Não, é impossível Um negócio de Deus É sério, né? Você vai ser uma rumba na cruz Você está nessa ainda? Você desculpa Você pode ter cortado Mas você está nessa ainda? É que eu voltei a conversar com ele Nossa senhora Não precisa nem pôr o dedo A gente ia confirmar o pai Não precisa nem pôr o dedo Não precisa nem pôr o dedo Só mais quatro Você gosta de tirar foto Das suas irmãs Você tirando a foto delas? Não Não? Não, eu tenho muito preguiça Você gosta de tirar foto de você, né? Eu amo Então tá Então põe aí Primeira que você respondeu Eu já sabia Eu não sabia nem falar isso daí Ela não gosta de tirar foto Essa daí eu não sabia Porque eu tenho preguiça Essa eu quero saber mesmo Você já falou mal do seu pai Para as suas irmãs Ou para alguém Óbvio que já Óbvio que já Não, não sei Uma pessoa faz tudo pela filha Esses anos eu estava doente Eu nem dormia Porque ela estava meio adoentadinha Eu fui comprar Que eu achei que ia acabar Eu fui comprar Como que é o nome Aquele negócio para engordar Fotos, como que é? É o tônico Eu estou encontrando Para o bebezinho aqui Que eu estava preocupada com ela Ainda fala mal de mim Não, calma É quando a gente briga Às vezes umas brigas Que dá em casa Aí eu falo, né? Agora sou eu Ai, eu é meu irmão Ué, você nem fala da gente Mal? É, você fala Fala pra mim Fala pra mãe Eu falo pra vocês, né? Vamos ver se é verdade Verdade, Jade? Com certeza É bom saber Entenda a minha pergunta, hein? Você é minha alisada Já que você falou mal de mim Também segue agora É guerra Você já falou mal Das suas irmãs Para o gay No WhatsApp? Eu, se você falou mal Delas Para alguns Não Não? Não Tenho certeza Eu não vou falar mal Das minhas irmãs Oh Do pai e fala Verdade Essa tem certeza Da verdade também O pai e o coitado Que você falou mal Ficava no banheirinho Lá Para você fazer Composão grande Tirando aquele fedor Só Ai, pai Você já fez o cocô-são, filhota? Quase uma hora Para você fazer o cocô-são Fala aí pra mim, filhota É isso que você fala Fala mal Das costas Do coitadinho Que fala? Não, mas não fala mal Aquilo que ficava lá Buscando produtivo Para você tomar As revéssas Mas não fala mal Mas não fala mal de você, pai Foi só na hora das brigas Então vamos lá Vai Pois é, quero ver que você vai dar assim Você está com saudade da vó Drude? Sim, estou Com muita saudade Vó Drude que lute Isso é mentira Está com muita mesmo? Hã? Muita saudade da vó Muita saudade da vó Muita saudade da vó Muita, muita Muita saudade da vó Assim, uma saudade inexplicável de... É, né? É grande a saudade É grande, então está Essa última pergunta, hein? Essa daqui é picante, hein? Essa o povo quer saber Então vai É verdade que no dia que você pediu Para sair com o Gabi sem gol Você falou que era aniversário De uma prima dele De 15 anos Formatura Formatura, é isso? Uma formatura Não pode Te mandei até a foto Limau, estou perguntando Você vai responder a mim Não quer saber Mas burra que é uma porca, né? Vamos lá Ela tem que pôr no dedo, né? Vai, ela está achando aqui Vamos lá Mas você vai responder assim, fácil? Não É Vai, vai Novo animal Eu vou te contar a minha malandragem Eu ia em algum lugar Só que na época eu não desisti a câmera Que nem hoje, né? É Eu pegava uma barba Eu estava com algum amigo Um amigo meu Falava Ah, nós estamos aqui na fulana Casa do fulano aqui E mentia Meu pai Meu pai Ah, estou cuidado aí Eu estava na maior balada Lá em São Paulo Não, mas é isso Não, mas é isso Acabou com a carregada Vocês gostarem muito Não, não gostei não Eu tenho que falar assim O seguinte Olha a minha situação Enganado com o pato Enganado com o gabigol E ainda falar do mal Pelas costas Resumindo Eu vou fazer um testamento Antes de morrer, viu? Eu vou fazer um testamento Você vai lutar por esse testamento Você vai ter que botar um Para me deixar você nele, viu? A casa eu já tenho A casa eu estou garantindo Então, ó Se a pessoa gostar muito Deixar 100 mil likes A gente faz o parte 2 comigo, tá? Tá? Aí acabou, hein? Aí vai ser Aí vai ser Vai ser pesadão, viu? Então beijinho Tchau